Vamos lá, Camila. Aí a música começa aqui. E uma coisa que eu percebi no canto dela é que ela não alonga muito. Então tu me diz onde vou tentar sem alongar nada. Sim, colina, colina. Vamos lá, natural. Céu, tão grande é o céu. E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão Ai, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você Também Se soubesses o bem que te quero O mundo seria dinde Tudo dinde Lindo dinde Lindo dinde Ah, dinde Se um dia você for embora Me leva contigo, dinde Me leva contigo, dinde Fica, dinde Olha, dinde E as águas desse rio E as águas desse rio Onde vão Eu não sei Eu sempre a vida inteira Esperei 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 Por você Dinde Que é a coisa mais linda que existe Você não existe, dinde Fica, dinde Deixa, dinde Deixa, dinde Que eu te adore, dinde Dinde Dinde